Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês tão legal, vocês tão bacana, espero muito que sim, eu estou muito curiosa para abrir a caixa de surpresa que eu recebi, que vocês já viram no título do vídeo, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo... Ó gente, ó, só pera aí Clica nesse gostei, vão clicar nesse gostei, tá menino? Porque é muito importante, porque o YouTube entende que vocês gostam Se o YouTube entende que vocês gostam, eles enviam pra mais pessoas como você maravilhosa que encontrou o meu vídeo, tá bom? Então clica no gostei pra mim, e não esquece também de ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal Pois é, meninas, sem essas duas opções você também não recebe meus vídeos, tá bom? Então vamos lá, meninas, ver o que eu recebi da minha caixa de surpresa, que na realidade eu fui enganada O quê? Não acredito Sim, gente, eu fui enganada, eu achei que era uma caixa que ia vir na minha casa Eu paguei no eBay, sabe quanto, gente, nesse negócio? 26 euros, tá? E era um kit de maquiagem, então eu falei assim, né? Vai vir uma caixa, né? E, gente, chegou uma embalagem com vários embrulhinhos aqui dentro, bem no dia do aniversário do meu marido Eu falei, amor, será que chegou alguma coisa pra você especial? Porque tá no nome dele, é o eBay, sabe? Então vem no nome dele Será que veio pra você alguma coisa que tá, tipo, escrito tudo à mão? Eu não vou mostrar o endereço porque, né? Tá escrito tudo à mão, assim e tal Aí o Thiago foi abrindo, abrindo e falou, nossa, amor, vários presentinhos pra você Aí ele abriu um, ó, tá aqui o saquinho transparente, ó Ó, tá vendo como é que veio, ó? Aí ele abriu um, que é esse aqui, ó Aí eu falei, amor, para por aí, eu acho que é minha caixa surpresa Que eu comprei Aí ele falou, é, eu acho que é mesmo Aí a gente parou por aí e veio isso aqui Que história, né? Não é uma caixa, é uma embalagenzinha, né? Vamos ver se vale a pena os produtos que tem aqui Eu vou pesquisar no Google o preço dos produtos pra gente ver se valeu a pena ou não Paguei 26 euros, tá? Esse primeiro produto é um lip liner Vamos ver o que é um lip liner E tive reação porque eu já vi lá na hora, né? Isso aqui é um lip liner, vamos ver Nossa, daqui com Milano Para os lábios Gente, eu nunca entendo como é que funcionam esses lápis aqui Eles não tem a opção de rodar pra cima, assim, esse negócio Não roda E aí ele tá, tipo assim, vamos ver a pigmentação dele Vamos dar um som aqui, né, querida? Ó, vamos lá Né? É um lápis pra nem limitar a boca e ele é bem macio Eu vou pesquisar aqui na internet o preço desse produto Aí quando eu ver se ela é de linha e tal O vencimento dele também, porque é a caixa surpresa, né? Ah, depois de aberto tem 36 meses Vamos pesquisar aqui, meninas 1,75 Ó, pra mim não dizer que estou mentindo Gente, é de 70% de desconto Pera, eu preciso comprar Então, 1,75 Sem oferta é 5 e pouco, né? Vou pegar o calculador aqui e já vamos calcular 1,75 mais... Isso aqui é pra quem gosta de ganhar presente, sabe? Ninguém ganha presente Esse é como presente pra você achar que é um presente, entendeu? Meio solidão isso, né? Mas tudo bem, estou gostando Vamos ver o outro Olha essa embalagem Que, né? A pessoa embalou isso aqui Tão engraçado Meu Deus, eu vou ganhar lápis aqui Ah, lápis de olho, sabe? Lápis de olho Vamos ver se ele é bom Ele é prova d'água Vem lacradinho tudo, tá, gente? Ui, vai Arranquei a tampa e... Meu Deus do céu Eu sou uma negação pra abrir a embalagem Deixa eu abrir aqui pra eu poder depois fechar, né? Ok, quanto que custa isso aqui? Ah, ok Deixa eu tampar aqui Porque vai que eu posso ficar aqui É da cor azul Um lápis de olho azul Eu nunca comprei um lápis de olho azul na minha vida Nunca Gente, se um dia vocês me verem com um lápis azul nos olhos A Ana não tá bem Vamos ver aqui Olha aqui a cor dele Caraca, é um azul bique Olha isso Meu Deus do céu, que pigmentado Se um dia precisar de um lápis azul, vou ter agora, né? Olha só, velhina Tá bem Eu gosto dessas coisas, eu acho que é preço, entendeu? Saber se é caro ou se não é caro Prestige Color Intense Bom que a gente conhece novas marcas, né? Prestige A nota dele é alta, hein? 5,95 Mas não é esse aqui, não Não é esse, é o mais fuleiro Achei, é esse aqui, peraí Drogueria Naturale Nenhum link disso aqui existe Tem lápis de olho da Dior Nunca tinha visto 30 euros, Jesus Pera Achei No eBay Por 7,90 O meu lapizinho Só que esse aqui é preto Mais 7,90 de Expedizione É, acho que pesquisando encontro mais barato Mas vamos ver essa média de preço Deu 17,55 Já com esses dois produtinhos aqui Vamos ver o que faz demais Esse lápis, o azul, achei que ele é bem cremosinho Assim Não é maravilhoso Assim e tal Ele meio que despedaça, sabe? Será que eu vou apontando esse lápis aqui? Eu não sei Vamos ver o que tem mais aqui dentro Vamos lá Ó, aqui a gente começou a abrir Eu falei, para por aí que é minha caixa de... 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 Minha caixa de surpresa Aí paramos Aí temos o que aqui dentro? Magnifeias Tem um adesivo preto aqui em cima, hein? Tem um adesivo preto aqui em cima Por que eu não posso ver essas informações? Será que tá vencido? Tem isso aí? Rímel, London Olha a embalagem holográfica Isso aqui é o que, meu Deus? É uma sombra Tem cheiro de velha Será que tá vencida? É, é holográfica e a shadow E iluminador Ela é para os olhos e iluminador Vamos ver como é que fica já Na pele Eu já vou usar isso aqui para testar, né? Aqui, vamos lá Passei meu blush muito em cima hoje das maçãs Ficou meio torto Não sei me maquiar Olha isso! É Mais ou menos, né, gente? Ligote Vamos passar aqui no início do olho Aqui, ó Ah, ficou bonito aqui no início do olho, hein? Que bonitinho Vamos ver o preço Achei bonita, mas não como iluminador Iluminador Ficou meio casqueiro Não ficou bom, sabe? Não sei o que eu falei casqueiro Quando eu era criança Tinha umas pessoas que falavam casqueiro Não sei de onde Não sei de que origem Ai, gente, tenso Vamos lá Magnífico Gente, eu tô com uma olhada comprida e manhã curta Vocês já repararam isso? Eu vou fazer um vídeo depois Fazendo extensão na mão contrária Irei tentar Vou conseguir? Vamos descobrir juntas Eu fiz tudo nessa mão aqui, ó Foi um trabalho Eu levei 5 horas para fazer O preço dela que eu vi aqui Está cerca de R$4,65 R$4,50 Eu vou entrar no site agora Vamos ver Está aqui R$4,99 Mais R$16,95 de frete Está caro pra caramba isso aqui Vamos ver se a gente encontra mais barato Parfimo.it R$4,50 Estamos em 22 euros, ok? Eu já recebi 3 produtos Ainda tem mais aqui Vamos ver Que isso? Ah, eu acho que é tipo uma máscara facial Gente, está muito bem embrulhado Ai, muito legal isso aqui, gente Máscara anti-estress Eu já disse que eu sou estressada Acertou Revitalizante e iluminante Todos os tipos de pele Com leite integral de arroz E óleo de germe de grano E se eu tenho energia a glúten? Eu não posso usar isso aqui, né? Não posso usar essa máscara Você é que sabe essas coisas Eu posso usar isso aqui direto na minha pele Para não ingerir? Me conta aí Isso aqui deve ser baratinho Deve ser uns 2 euros Vamos ver Ah, com 10 ml Isso aqui tem quantos ml? Gente, 31 euros É o quê? Isso aqui deve ser baratinho Deve ser uns 2 euros 2 euros Beleza, está sabendo legal Não estou brincando não, gente Olha o preço disso Será que eles botam caro Para as pessoas pesquisarem E acharem que está ganhando? Ai, gente, eu sou muito assim Achei 29 euros Está de sobra com a minha cara Ninguém comprou isso aqui, né? Gente, não Isso aqui é imoral Não 51 euros Gente, é muito caro Isso aqui deve ter que tirar o estresse na hora Porque não é possível Não, não faz Não, isso aqui não é esse preço Com certeza que não é Vou procurar depois mais, tá, gente? Absurdo Absurdo Vamos lá Próximo produto Absurdo E eu nem posso usar esse produto Absurdo Número 2 Absurdo Vamos ver esse aqui Tem esse e tem mais dois ali O que isso aqui é? É uma outra coisa para o olho? É Outra coisa Gente, a pessoa gosta muito de olho A pessoa ama olho Ela fez isso para me dizer que eu amo olho Ai, gente Eu gosto de... O que é isso aqui? Jumbo Air Shadow Ai, é muito grosso Vamos testar a pigmentação disso aqui Uou, que macio Nossa, você viu como ele foi? Foi maravilhoso Olha isso Que maciez Nossa, um cobre Ai, gente Eu vou tacar... Eu não sei Eu falei que eu não gostava Mas eu não sei se eu gosto Vamos ver Gente Não ficou bonito isso aqui que eu fiz Mas eu adorei isso aqui Ai, ficou tudo cagado Desculpa Pera Amei isso aqui Feito na Alemanha ainda Pera aí Tudo que estão recebendo era da Itália Agora eu fiz da Alemanha coisa também Caguei o delineado Bom, vamos ver o preço disso aí Já passou do preço do negócio, né? Vamos ver É 3 euros mais o frete Mas eu não vou colocar o frete Eu vou botar 3 euros É baratíssimo, mas... Ok Estamos em 54,05 Vamos abrir mais um aqui Uuuuh Com os dois Vou abrir esse aqui Que esse aqui tá mais curioso Esse aqui tá menos um pouco curioso As embalagens são baratas Parece eu embrulhando presente Uhuuu O que que é isso? Anti-estresse A pessoa tá falando que eu tenho muito estresse Todos os tipos de pele Hidratesamente distende Permaradiosa e veluta Deixa mais brilhante e radiante Mais brilhante e radiante Boa, né? Veludada É uma nova máscara da Nivea Vamos ver o preço dela Nivea apareceu aqui em cima Nivea, que medo Cada uma é 1,50 Ok Aquela não deve ser 29 Nem ferrando Vamos ver esse aqui A gente não ia procurar essas coisas aqui Sozinhas, né? Testando produtos das caixas de... Pois, adorei isso aqui Vou fazer mais vídeos deles Se vocês gostarem Mais um produto da Prestige Nunca ouvi falar Uma samba duo Azul Azul E branco Cheiro de coisa infantil Vamos ver É É pigmentadinho, né? Eu não sei quando que eu vou usar isso Mas... Né? Nossa, isso aqui deve ser baratíssimo também É, gente Muito legal se você quer receber coisas aleatórias Aleatórias mesmo Isso é muito legal Vamos ver aqui se eu acho esse produto A embalagem é bonita, né? Boa e bonitinha Vou comprar uma diferente Que tipo eu posso comprar a caixinha misteriosa a próxima vez, gente? O que eu mais gostei da caixa misteriosa foi o lápis Esse lápis aqui que eu achei que eu não gostava Este iluminador e sombra Que dá um tchan na maquiagem O lápis azul Eu gostei, mas eu não sei como usar Eu acho bonito Eu gostei na verdade de tudo O que eu não gostei foi isso aqui Que é um absurdo, eu acho Não sei, eu acho que eu vou 50 Não pode ser 29 Vamos lá Arte Arte Blue Olha, eu não achei uma igosta aqui Mas eu achei uma parecida Que é R$3,95 No próprio site deles Dá R$59,50 Ok? Tudo que eu ganhei Deu esse preço E aí, gente Eu vou diminuir Menos R$29 Dá R$30 Mais R$3 Que eu acho que é aquela máscara Deu R$33 Então eu acabei ganhando Nessa caixa misteriosa Com produtos diferentes Ó, que deu tudo isso aqui De produtos que eu recebi, gente Ó, isso aqui tudo E conte aí qual que você achou mais legal E se você gostaria de receber Uma caixa misteriosa também Com coisas bem aleatórias Só focado, tipo, a maquiagem Beleza e tal Sabendo mais ou menos É a linha que vai seguir Escreva aqui nos comentários Qual tipo de caixa misteriosa Que você gostaria de receber Eu vou adorar saber a opinião de vocês E, gente, muito obrigada Vocês terem me assistido Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhados Eu beijo de vocês Meninas e meninos No próximo vídeo Até a próxima Tchau